O corte do Campari que viralizou, tá? Ah, filha Maria. Meu filho, ninguém quer saber. O que as pessoas querem saber é como que coaliza um kick. E aí, Ragão? Sabe como é que coaliza um kick? Como que coaliza um kick? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o kick, ele... Principalmente no Psytrance, na E-Music, ele tá na segunda harmônica, tá? Região dos 50 Hz, 50-60 Hz. Então, esse vai ser o ponto mais alto da sua EQ, né? Quando você visualizar o seu kick, com certeza essa frequência vai ser a mais alta. Então, você vai ter uma queda que vai até o mud, até o 250-300. Então, o seu kick vai reto até os 2, 2,5. E aí, você vai definir essa região onde você definiu a solidez dele, o click, certo? Depois, os 4,5, 5, mais uma vez, ele vai ter uma queda natural, tá? Não recomendo usar slope 24 ou mais violento que isso para fazer o high pass no seu kick. Beleza, galera? É nóis, tamo junto.